Música Música Online com os professores que lecionam com o curso Ensino Médio Inovador e as suas constatações sobre o uso das tecnologias e sua disponibilidade deste recurso dentro da escola. Nesse questionário existiam apenas perguntas com múltiplas escolhas e percebeu-se que tanto a escola quanto os professores estão de alguma forma inseridas no contexto da tecnologia. Em um segundo momento, iniciei minha apresentação aos professores sobre o sistema criado pelo Governo do Estado de Santa Catarina, o Professor Online. O sistema Professor Online é um programa onde o professor registra todas as suas situações que acontecem em sala de aula no seu diário de classe online. São anotadas faltas, avaliações, ocorrências dos alunos e de todas as suas aulas. É a transferência do papel, que era apenas de controle do professor e passa agora para o acesso rápido de alunos e pais em suas próprias casas. No site professoronline.sede.sc.gov.br o professor entra com sua matrícula e senha pessoal para armazenar essas informações. Para apresentar essas novidades, foi mostrado aos professores um vídeo tutorial do sistema, além de um manual com captura de cada tela e suas informações. Vinculado ao Professor Online, foi criado também o sistema Estudante Online. Com o número da matrícula da escola e sua data de nascimento, o aluno consegue verificar todos os dados cadastrais das disciplinas. Com a senha de seus filhos, os pais acompanham as atividades e todo o seu desenvolvimento, sem precisar ir até a escola. Como este é o primeiro ano e tudo é novidade, contamos com a ajuda do NTE, o Núcleo de Tecnologias da Gerência de Educação de Itajaí, onde nos acessora a todo momento, com todas as novidades e informações que aparecem sobre o sistema. Acredito que até o momento o saldo é bem positivo. Esse trabalho foi bem intenso e gratificante. Uniu o que era necessidade e transformou em conhecimento coletivo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.